Olá pessoal, tudo bem? Hoje tem que pegar mais vídeos pra vocês, mandar mais retação. E é só, nós somos aqui junto com a minha mãe. Olá pessoal, tudo bem? Ai gente, olha que porquinho bonitinho. Meu porco só tá no ronk ronk aqui. Ronk? É ronk pra lá, é ronk pra cá, é tudo, né mãe? Sim. Ai pessoal, vocês viram que lugar incrível que a gente achou? Não é a nossa base, gente, não perdeu a base, tá pessoal? Não. Negativo. A gente saiu pra explorar e olha que bioma maravilhoso que a gente achou. Eu achei incrível, é só flor. Sim, ó, ó, não acaba mais as flores. Tem, é tulipa branca, rosa, vermelha e laranja que tem nesse bioma. Nossa, é muito lindo. É bioma só de flores, tá pessoal? Ó, se você andou, tem flores. Todos os blocos são ocupados por flores. Aham. Né, não tem um bloco sequer que está sem flor. Ah, eu achei muito lindo. Ó, não tem. E, pessoal, hoje a gente vai fazer umas explorações, né mãe? Aham. Eu já tirei minha bolsa, nossa que susto. Eu também, porque eu tenho medo de perder. Vai que acontece alguma coisa e a gente acaba morrendo, né? É, perde a bolsa, né? Então a gente vai continuar a exploração daqui, desse lugar lindo e vamos ver o que a gente acha pela frente, né pessoal? Sim, ó, unido, 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 escolhido foi você. Pronto. Vamos pra cá. Por quê? Escolhido foi você o quê? Nossa, escutei barulho de aranha. Eu também escutei. O lado. Ah, tá. O lado. Uh, lucky block. Lucky block? Já achou o lucky block? Ah. Mãe, você que vai abrir. Ai, meu Deus. Ah, mas eu tenho azar. Ah! É verdade, a mãe tem azar. Ah, não, Júlia. Eu não acredito. Ainda bem que eu tinha tirado a mochila. A mãe estragou o bioma de flores. Nossa, que susto que vai ser. Júlia, sou malvada. Ah, mãe. Ai, eu sou muita zarada. Pô! Explodiu tudo. Vou caçar todas as flores também. Ah, eu já catei algumas do bioma. Nossa. Seu lucky block malvado. Nossa. Ó, pessoal, eu peguei 16 de cada. Sai disso aqui porque eu não, né, não preciso. Então, vamos continuar, né? Já começou o vídeo bem, né, mãe? Já comecei com o pé, né, esquerdo, sabe? Uh, que baita buracão. Olha. Buracão enorme. Vamos entrar lá pra ver se tem algo? Vamos. Dá uma olhada. Uh, é um elefante? Onde? Ah! Olha lá, pessoal, um elefante. Ah, deve ter só flores, cogumelo. Ah, é sem saída. Nada de interesse. Que chato esse buraco. Ah, mas é um buraco tão bonito. É um buraco no meio da terra. É um buraco bonito, mas sem graça. É. Essa é a vida. Sai daqui, seu rato. Buraco bonito, sem graça. Nossa, esse mundo das flores não acaba nunca, gente. Olha que da hora. Eu achei muito legal. Muito lindo. Olha, uma cachoeira. Nossa, eu tô com fome, minha gente. Por que minha casa tá gastando? Onde que você tá vendo a cachoeira? Pó, pó, pó. Ali, ó. Hã? Ali? Ali. Nossa. Tô vesga. Ah! Olha que ravinona. Aham. É só voar por ela. Uhum. Ah! Não é pra eu voar mais que isso, minha filha. Ah. Ah. Sai, Fleur de Minas. Tá. Tá. Quase que eu caí ali naquele buraco. Tem uma cobra. Ah! Para tudo! O que foi? Achei uma jungle. Uma jungle? Não creio. To the jungle! Nossa, que maneiro. Ah! Deu uma travadinha? Sim. Leve. É, jungle é um problema, né? Porque as árvores são muito altas. Sim. A gente pode pegar cacau, deve ter, né? É, pra fazer biscoito, pra minha jarra de biscoito é só. Isso. Que eu tenho uma jarra de biscoito sem biscoito. Isso é triste. Olha a maçã. E também, pessoal, tem uma backpack que ela é de biscoito. Ah, é verdade. Dá pra fazer. Então, ai, como é bom essa jungle. Vai ajudar a gente bastante. Uh! Pico amarelão. O que que é pico amarelão? A planta aqui. Ah! Trava não, meu filho. Eu acho que só sete tá bom. Tá. Mãe, eu tô pensando assim, ó. É mais explorar, conhecer novos biomas, né, Ju? É mais... Achei um templo... Sério? De jungle! Nossa, Ju, eu nunca entrei num templo de jungle na minha vida. Então, você vai entrar hoje. Espera só um pouquinho. Deixa eu só pegar um cacauzinho aqui. Que eu já dou um TP. Eu não peguei aquela hora. Ah! Meu Deus, essas árvores estão me travando. Nossa, trava muito, gente. Ah, tocha. Verdade, tocha. Vai um pouquinho. Tudo bem? Oh, que legal. Você já tá aqui dentro. Pessoal, eu... Eu jogava no Playstation, né, mãe? Aham. E eu morava dentro de um templo. Então, eu sei tudo sobre os templos. Não, eu nunca entrei num templo. Ali dentro tem um baú, ó. Ah, tá. Você tinha alguma coisa dentro? Uma cela e carne podre. Ah! Que isso? Não se preocupa. Oi, porco. Porco tá te seguindo. Ou me seguindo, né? Me seguindo. Por causa da tiara? Sim. Porque a minha tiara, né? Todo mundo gosta dela. Nossa, que legal esse lugar, né? Mas só tem isso? Diamante! Sim, só tem isso. Diamond! Quanto diamante tem? Dois. Ah, só dois. Diamond! A gente nem usa diamante. É, a gente nem usa, na verdade, né? Não sei nem por que eu... Ai, diamond! É a força do hábito. Mãe, toma os diamantes. Eu nem olhei de... Quero ver como que é esse templo. Eu não olhei. Ah, legal. Toma, mãe. Maneiro! Eu vou deixar com você o diamante, a sela, a barra de ferro e a barra de ouro. Aham. Porque isso é especial. Eu só confio em você. Ok. Tá bom? Tá. E é bom a gente sair daqui, porque, meu Deus... É. Isso trava o negócio, meu Deus! Ó. Eu vou indo por fora aqui. Eu acho que a gente não vai encontrar outro templo, sabia? Muita sorte de encontrar um, né, mãe? Sim. Nossa, e esse tava bem na beirinha do mapa. Aham. Do... Da jungle. Eu tô indo, pessoal, porque, né? Trava demais. Eu só não vou voando que nem a mãe, porque minha calça gasta demais. Ah, a minha também, mas eu trouxe reserva. Eu também trouxe, mas, né? Não quero ficar usando minha reserva, apesar que ela é reserva. Tente? Tente. 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 Ah, coelhinho! Primos do pompom! Uh, achei uma casinha de Lucky Block, Ju! Uh, barra! Você quer abrir essa? Não quero nem saber. Tá bom, mãe. Eu abro. Já que você quer tanto, né? A mãe quer que eu exploda, sabe? Tá, mãe. Eu vou abrir? Abre. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Agora? Ai, meu Deus. Vou ficar bem longe. Abrir. Livros. Ah, livro? Ó, comigo eu sou explodida. Força, sorte do mar, afiada, infinidade. Uh, infinidade é bom. Repulsão, toque suave e força. Legal. Não eu, né? Se sou eu abrindo. O que que acontece, minha gente? Explode! Brrrr! A senhora faz assim, ó, buch! Você vai continuar aí, né, Django? Ai. Ai, o meu tá muito ruim. É o único lado, né? Ai, eu vou aqui pra frente. Porque agora tem maré aqui. E eu achei um templo. Outro? Outro. Ah, sério? Assim não tem graça, gente. Nossa, que fácil, gente. Isso aqui é? Nossa. Eu acho que, assim, por dentro da Django deve ter muito mais. Mas eu só não vou entrar lá porque, né? Vocês já sabem dos Paranauê. O que que você achou, mãe? Apenas isso aí? Tá. Não sei, parece bioma de praia, sabe? Com coqueiro diferente. Sério? Tem umas flores bem lindas diferentes. E também tem aquele... É... Um outro bioma junto. Na verdade, são dois biomas, eu acho. Que legal, ó. Que é com uma madeira... O que aconteceu? Esqueleto! Meu Deus, muito esqueleto! Socorro! Sério? Matei tudo. Ah. Tá muito fácil essa aventura. Então, como eu estava dizendo, tem um outro aqui que é com aquela madeira branquinha. É mangue, isso aqui. Mangue? É. Legal, ó. Nossa, e tem umas flores muito lindas, cara, pra pegar tudo. A mãe vai pegar tudo, né? E daí, tinha alguma coisa interessante aí no templo? Au! Por enquanto não, só um esqueleto. Mas não tem baú também ou não? Tem, igual... Uh, achei esmeralda, osso para totó. Ai, que coelhinho mais fofo! Quer pegar ele pra você? Não. Ai, que gracinha! Gente, bichinho perto da mãe é um perigo. Ai, que amor. Seu lindão. Vou continuar. Olha, tem outra jungle ali na frente. Uh, realmente? Uhum. Nossa, gente. Ah, tá escurecendo de novo, Ju. Ué. Ah, tá que susto. Tá? Aham. Ah, meu Deus. Ah, você tá dentro do... Templo. Hã? Deixa eu te mostrar. Deixa eu te mostrar pro pessoal, né? Porque eu ia mostrar pro mãe. Cadê? O quê? Lugar lindo, maravilhoso. Ah, ficou pra trás. Eu continuei. Mas, ó, aqui também tem, ó, outro. Vamos ver aqui. Pra mim não renderizou ainda. Nossa, que grito, meu filho. Me assusta? Hurry me. Hurry me. I hurry me. Ah! Esse é o grito do Lovizal, né? Ah! Ah, seu caranguejo. Eu te deixo envenenar. Não é caranguejo. Como é que é o nome disso? É... Esqueci. É... O nome dele é Esqueci, mãe. Tá bom. Mas olha só esse outro lugar aqui, pessoal. É o paraíso que a gente achou. Que lindo. Eu caí. Oh, tem uma escada aqui. Que bonito! Vou nadar. Gente, que legal! Olha que lugar maravilhoso. Vamos pegar essa ilha pra gente, mãe? Com certeza. Já deu até uma ideia aqui. Construir uma casa de praia. Uma casa de praia. Colocar rede nos coqueiros. Sim. Colocar aquelas coisinhas de sol aqui na praia. Olha que lugar maravilhoso. Guarda-sol. Isso, guarda-sol. Olha que cachoeira linda, gente. Natural. Natural. Parece um vulcão. Nossa, que maravilhosa. Parece um vulcão isso. Saindo água. Você não achou linda essa ilha, Ju? Eu achei, mãe. Não, olha esse lago aqui totalmente feito naturalmente. Nossa, que maravilhoso. Sabe esse buraco que você falou aqui? Ah, um buraco. Hã? A gente podia fazer uma jacuzzi aqui. Mas, não precisa, eu acho. Ou fechar, né, ele. É uma caverna. É? Mais ou menos. A gente tampa esse treco. É melhor tampar, então. Vamos tampar aqui, ó, de terra. A gente pode construir, sei lá, uma casinha aqui de boas-vindas. Olha, isso aqui é coco? Será? Não, é cacau. Mas essa madeira é de cacau? É de jungle. Ah, tá. Mas essa daqui é diferente, né? Essa que tá aqui do lado dele. Aham, é diferente, mamis. Ó, essa madeira... Deixa eu pegar essa madeira aqui rapidinho. Gente, o que vocês acham da gente passar férias aqui nessa ilha? Vamos construir uma casa. Tem madeira de palmeira e tem madeira de jungle aqui. Uhum. A gente vai construir uma casa linda aqui. Tô até imaginando. Uh, achei uma ravina. Ah! Cai. Mas não morri. Ah, um laguinho. Ai, que amor. Nossa, amei esse lugar. Quero morar aqui agora. Um dos zumbizinhos? Oh! Que maneiro! Nossa, seria muito legal. O que é? Pra ir lá do outro lado da ilha. Tem uma passagem pela água. Tô aqui. Pra entrar dentro da ravina, ó. Ah, sério? Você desceu lá embaixo. Você para lá na ravina, ó. Uou! Tô descendo. É pra cá, mãe. Vai pra cá, vai pra cá. Pra cá, pra cá, pra cá. É pra cá, ó. Oh! Sobe! Eu tenho na aladeira, né? Mais fácil. Ó. Socorro! Eu não consigo respirar. Dá TP. Boa! Quem que explodiu? Quem explodiu? O que é isso? O que é? Areia. Ela tá. O que é isso? Ela tá meio cinza. Olha, tem golfinho aqui. Ah, não é golfinho. O que é isso? Nossa, que peixe grande. Matei. Por que você matou? Eu não matei. Ele tá fora da água. Peixe, volta, seu peixe. Ele tá levantando. Não! Peixe pra dentro da água, seu doido. Aê! Não, eu que joguei ele pra fora, né? Nossa, que peixão, gente. Não tinha visto peixão também, não. Ah, ele drogou o peixe. Olha a ravina. Então, essa ravina lá que eu te falei. Ah, tem... Ah, não. É a continuação da ravina. Ah, ué. Ah, o zumbizinho tá com o peixe na mão. Sério? Vem aqui ver. Dá TP. Você vai ver. Mostra pro pessoal. Olha que gracinha. Ah, o peixe... Tá com fome. Tá com o quê? Nossa, ele tá com o peixe na mão. Meu Deus do céu. Tô um peixinho aqui pro seu irmão. Tô, 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 tô. Os dois estão com o peixinho na mão. Sério? Que fofo. Bye, bye. Que graça. Deixa eu voar pra cá, né, pessoal? Muito. Ai, que medo da minha roupa acabar. A minha roupa tá quase acabando já. Minha calça, no caso. Muito legal, mãe. Nossa, amei, 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 amei demais. Uh. A gente tem que construir um portal aqui, sem falta. Mas eu não queria que o portal ficasse exposto. Ele é muito feio, o portal. É, né, é verdade. E barulhento. Também, né? Você vai ficar assim. Subi, fio. Ah. Acho bom a gente ir pra casa. Só que a gente tem que depois construir portal aqui pra não perder esse lugar. E eu achei onde é um lugar. Achou? Sim. Aonde? Deixa eu ver. Vê se esse lugar aqui é bom. Ui, tá dentro da água, meu Deus. É uma caverna. Ó, aqui é um espacinho perfeito. Ah, sim, aham. Ah, ele fica dentro da... Dentro da cachoeira. Legal, né? Aham. Tá. Pessoal, vamos lá fazer... Ah, que legal. Então a gente faz aqui o portal. Sim. Daí pra gente fazer as nossas construções, né? E fazer a backpack agora. Vai lá pra casa, mãe. Eu vou. Não quero morrer. Nem eu. Sou muito jovem. Ai, 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 ai. Gente, olha que bonitinha. Ó, água. Deixa eu mostrar como é a minha mochila de trás. Olha. Que fofa. Peguei. Posso? Aham. Dá uma travadinha. Aí. Pera, mamis. Ela tá na casa dela. Ai, meu Deus. O que que tem perto da minha casa? Ai, ai, ai. Tem um ogro. Ah, você tá de brincadeira. Tem um ogro. Ai, não. Então vamos lá matar ele antes que ele... Chegue perto dela. Calma. Não mata, mãe. Como não mata? Espera. Espera. Ih, olha o que que tem lá junto com os nossos cavalos. É um cavalo... Um cavalo. Acabou o esqueleto? É. Ele queria participar. Aham. Tá. Eu tenho um truque. Cadê o ogro? Ele não tava aqui? Ó, robô. Ixi. Pior que se a gente... A gente não construiu o portal ainda. A gente não pode dormir aqui. Senão a gente não vai achar mais aquele lugar. É. Calma, mãe. Não chega perto. Porque ele tá muito pertinho assim da minha casa. Eu não tô mais vendo ele. Isso. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Entra lá dentro de casa. Lá no porão. Tá. Nossa. Parece um apocalipse, né? Entra dentro do porão de casa. Ah! O que? Lobisomem de fogo. Deixa eu entrar na minha casa. Na verdade, no meu baú, né? Eu vou. Você não. Tá. Gente, eu vou ter que fazer um negócio aqui. O que tá fazendo, Ju? Quebrei o baú. Hã? Quebrei o baú. Que baú? O nosso. Sabe o nosso baú? Aham. Quebrei ele. Por quê? Porque eu tive que entrar, né? Ah, tá. Pode dar TP? Você tá no meu porão? Tô no seu porão. Você fechou a minha porta? Fechei. Tá bom. Vou colocar minha mochilinha aqui no chão, porque... Ah, gente, que fofo! Que fica a minha aqui. Mãe. Hã? A minha dá um colorido aqui, né, no negócio. Ah, na minha aqui, ó. Tem cacau. Como é que faz? Você tem trigo? Sim, eu tô usando ele pra fazer a bolacha. Biscoito. Isso. Ah, eu já tenho uma de porco. Verdade. Eu ia colocar aqui mais, né? Você pegou minhas coisas? Sim. Me dá os biscoitos. Tá, eu fiz oito só. Oito. Tá. Eu acho que... Como que faz? O quê? A bochila de biscoito, tá? Não saber. Deixa eu ver. Cookie. Ah, tá. Então, ó, a gente só tira esses biscoitos. Biscoitos. Você não vai colocar biscoito lá na tua jarra? Vou, mãe. Claro que vou. Ah, que lindo. Ah, que fofa. Eu tenho que fazer uma de nianquete. Pra colocar aqui. Né? E não ser a minha. A minha de porco tá querendo ficar aqui. Eu vou deixar aqui. Nem pensar. Deixa eu colocar aqui. E... Eu vou fazer mais biscoitos. Se eu não me engano, pessoal, é assim que você faz biscoito. Não, é o contrário. É um de cada lado e um cacau no meio. Aí. Fiz 19 biscoitos. Muito biscoito, né, mãe? É bastante. Mas a gente pode comer se sobrar, né? A mãe não fechou minha porta. Eu não fechei a porta. Eu jurava que tinha fechado. Desculpa. Ai, que bonitinho que ficou com os biscoitos, pessoal. Pessoal, agora sim eu posso tomar leite com biscoito. Aqui tem leite e aqui tem biscoito. Ai, amei. Muito legal, né? Ai. Tá, vamos pro porão agora? É, né? Sei lá, né? Não sei. Ah, tá. Me tranca aqui em cima. Vai. Desce. 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 Desce, menina. Ai, ai. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou desse, seu like, seu like, seu like, compartilhe nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, galerinha. Tchau, galerinha. Obrigado.